O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei És a força da minha vida De quem me recearei A quem temerei No dia mau, meu Deus me guardará Em sua tenda me esconderá E sobre um rochedo merguerás Por isso adorarei Sei que não me deixarás Tu me acolherás Mesmo que os meus pais me abandonem Sei que me verei Pra ver todo o bem do Senhor Minha vida Em Te esperarei Em Te esperarei Diga ao Senhor uma coisa, Pai Uma coisa peço a Ti E eu a buscarei Enquanto viver Em Sua casa rápida Todo dia Todo dia Meu Senhor Contigo Está E o dia mau No dia mau No dia mau Meu Deus me guardará E em Sua casa E em Sua tenda me esconderá E sobre um rochedo E sobre um rochedo merguerás Por isso adorarei Diga Sei que não me deixarás Tu me acolherás Tu me acolherás Mesmo que os meus pais me abandonem Sei que me verei Pra ver todo o bem do Senhor Em minha vida Sei que não me deixarás Tu me acolherás Tu me acolherás Mesmo que os meus pais me abandonem Sei que viverei Sei que viverei Pra ver todo o bem do Senhor Em minha vida Em Te esperarei Somente em Ti Somente em Ti, Senhor Em Te esperarei Oh, Senhor Em Ti Em Te esperarei Em Te esperarei Levante as Suas mãos E diga ao Senhor Eu sei, Senhor Vem Sei que não me deixarás Tu me acolherás Tu me acolherás Mesmo que os meus pais me abandonem Sei que viverei Pra ver todo o bem do Senhor Em minha vida Em Te esperarei Ei Não me deixarás Tu me acolherás Tu me acolherás Mesmo que os meus pais Me abandonem Sei que viverei Sei que viverei Em Te esperarei Em Te esperarei Somente em Ti, Senhor Em Te esperarei Em Te esperarei Aleluia Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Porque Ele é o socorro O bem presente É o Deus que te guarda É o Deus que Cuida de você Aleluia Glória a Deus